sobre a parábola do filho pródigo como todas as parábolas de Jesus e como eu já falei várias outras vezes aqui eu adoro, adoro as escrituras, a bíblia além das obras espíritas eu acho que hoje com a nossa condição de discernimento no grau evolutivo em que nos encontramos as escrituras hoje passam a fazer muito mais sentido do que fizeram ao longo dos últimos séculos em que nós viemos tentando entender os ensinamentos de Jesus melhorando, mas ainda hoje não conseguindo colocar tudo em prática e as parábolas, elas são maravilhosas a cada estudo que eu faço para trazer aqui uma reflexão principalmente no caso das parábolas cada vez que eu leio uma parábola novamente eu extraio conhecimentos e entendimentos novos dela então não foi diferente quando eu preparei essa apresentação de hoje e é muito interessante, porque mesmo que as apresentações se repitam e as palestras se repitam o tema ou o palestrante se repita ao longo dos tempos nós como criaturas de Deus que estamos buscando essa evolução principalmente cada vez que você ouve falar a mesma história você entende coisas ou tira ensinamentos diferentes e eu espero que assim seja também para vocês que estão acompanhando mais uma vez, obrigado, parabéns pela iniciativa de estarem aqui o dia está quente e lindo lá fora, propício para a praia mas a praia pode ficar para depois do alimento espiritual então vamos lá a parábola do filho pródigo está no texto de Lucas capítulo 15 versículos 11 a 32 e é interessante nós lembrarmos que no início do capítulo 15 de Lucas do Evangelho antes da parábola que nós vamos tratar aqui agora Jesus vem trazendo outros ensinamentos no capítulo 14 anterior a esse ele está naquele evento em que ele vai comer na casa de um fariseu e que outros fariseus se acumulam e se aproxegam para ouvir o que ele tem a dizer para achar meios de condená-lo de alguma forma e comentam inclusive que esse Jesus senta e come com pecadores então Jesus está trazendo uma série de ensinamentos de todos os tipos e aí quando se inicia o capítulo 15 antes da parábola do filho pródigo vale lembrar vale lembrar que inicia-se dessa forma e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles e ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha a achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento e ele continua ou qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende para quem não se lembra ou não sabe a dracma é uma moeda que valia dez dinheiros na época de Jesus então a mulher perde a moeda acende a vela varre a casa até encontrar a moeda perdida e aí em seguida no versículo 11 ele inicia a parábola do filho pródigo que tem conexão direta com essas duas anteriores porque se trata de se encontrar alguém ou o que estava perdido tá então antes de iniciar vale lembrar que a definição de pródigo no caso aí da parábola ela vai ser próximo de aquele que dissipa seus bens que gasta mais do que o necessário que é gastador esbanjador e perdulado e vale lembrar também um pouco do contexto sociocultural porque a gente precisa lembrar que nós viemos evoluindo e os tempos são diferentes as leis são diferentes as sociedades são diferentes então os comportamentos são diferentes é por isso que hoje quando nós pegamos as escrituras e vamos fazer uma leitura e uma interpretação ao pé da letra não vai funcionar mais tão bem quanto funcionou naquela época hoje nós podemos e temos condição de expandir a mente visualizar e compreender num espectro muito mais amplo e tirar ensinamentos mais lógicos e mais aplicáveis para os dias de hoje então a bíblia apesar de ser um livro escrito há milhares de anos e composto de escrituras de milhares de anos aí para trás ela sempre vai ser atual dependendo da forma que pudermos avaliar e aplicar os ensinamentos tirados das palavras que estão ali então não vale não cabe mais fazer uma leitura ao pé da letra e ser rígido e firme no que você acha que as palavras estavam dizendo nós precisamos ampliar o entendimento e naquele tempo a organização social ela de forma resumida passava mais ou menos por isso aqui nós tínhamos vilas aldeias agrupamentos menores de pessoas mini núcleos de convivência e familiares eles viviam numa forma de estrutura patriarcal ou seja o pai era a figura central e a esse pai dedicava-se um extremo respeito e a figura do pai era o que representava o desejo e como as sociedades ou a família funcionava naquela época no nosso caso nós temos a seguinte situação nós vamos ver já já aqui na leitura a herança do filho é requerida antes da morte do pai e isso naquele tempo principalmente representava um desrespeito muito grande porque em tese a herança é repartida e recebida depois que os pais ou aqueles que vão deixar os bens desencarnam ou morrem então a atitude desse filho representou uma forma de desrespeito para o próprio pai e para a própria aldeia para a comunidade porque não era o que se esperava de um filho exigir a sua parte da herança antes que o pai partisse e aí então no versículo 11 nós temos depois da ovelha perdida depois da dracma perdida Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse a seu pai pai quero a minha parte da herança assim ele repartiu sua propriedade entre eles é importante a gente lembrar aqui que entre os dois filhos foi repartido o que o pai julgava ser de direito dos dois tá porque isso aqui com isso aqui Jesus está nos demonstrando né que havia ali neste pai um senso de justiça então aos dois partes iguais do que lhes cabe não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada vale lembrar que as parábolas de Jesus para quem não se lembra ou não entende bem o que são as parábolas né são narrativas são contos que Jesus né criava tá com alegorias e simbolismos dentro da realidade daquelas pessoas que o ouviam né na simplicidade de entendimento e de capacidade intelectual daquelas pessoas que o seguiam e os próprios né apóstolos para que se fizesse associação cada um cada um com as ideias trazidas e se extraísse ensinamentos diante daquilo que Jesus estava narrando então Jesus não podia chegar e falar bonito usando palavras difíceis porque as pessoas não tinham entendimento para aquilo e aí então ele trazia para o dia a dia a realidade daquelas pessoas histórias que pudessem fazer com que eles se identificassem e entendessem que o bem ou o mal narrado naquela história podia ser parte da realidade de cada um deles e aqui nós temos uma situação extremamente trágica porque quem está ouvindo essa história vai pensar nossa o filho pegou os bens saiu da casa do pai foi para uma região distante procurando sabe-se lá o que né para gastar tudo sem responsabilidade sem pensar nas consequências passar necessidade e chegar ao ponto de ter que alimentar os porcos e querer comer a comida dos porcos então percebam que naquele contexto isso era uma tragédia era uma situação que quem ouvisse aquilo ia pensar meu Deus coitado desse filho e quem quem sou eu quero ficar longe não quero passar por isso nunca na minha vida tá então aqui só com esse início nós já podemos tirar alguns ensinamentos e observar alguns significados Jesus Jesus parece querer mostrar como a imaturidade a incapacidade de gerir recursos antes da hora muitas vezes pode ser prejudicial então o pai era um excelente gestor tinha bens e propriedades mas o filho imaturo era o filho mais novo exigiu a parte da herança antes da hora e o que ele recebeu que era de direito dele o pai não questionou não reclamou apenas deu a ele a parte que lhe cabia né ele pegou colocou na sacola saiu e gastou tudo de forma irresponsável e aqui o primeiro ensinamento no meu ponto de vista muitas vezes nós não temos capacidade de gerir os recursos que chegam até nós e que às vezes pedimos a Deus meu Deus me dê meu Deus por favor meu Deus eu quero e não chega e nós não nos conformamos com isso mas no fundo não sabemos como vamos nos comportar com esse recurso nas nossas mãos é aquela velha história né se eu ganhasse no Mega Million eu ia ajudar muita gente até ganhar na Mega Million aí você vai saber se vai ajudar mesmo né então esse é um primeiro ponto de reflexão e ainda e além disso tá muitas vezes nós somos quem prejudica os outros por oferecermos e disponibilizar recursos que eles ainda não estão em condição de gerir e aquilo que nós achamos certo e achamos que devemos fornecer para um irmão um parente dentro da nossa casa vai ser justamente o ponto de queda e ruína daquela pessoa então aí entra também a nossa responsabilidade em entender quanto e como recursos devem ser oferecidos para aqueles que estão à nossa volta não estou falando de recurso material apenas né recursos de qualquer tipo né a própria confiança que às vezes você deposita demasiadamente numa pessoa né é algo que pode te colocar ou colocar aquela pessoa numa situação complicada porque o outro ainda não está no seu momento ideal de entendimento e consciência para gerir aquilo muitas vezes desejamos recursos que não estamos ainda prontos para administrar para onde o filho pretendia ir os bens materiais eram necessários o filho de alguma forma queria ir para um lugar longe da casa do pai longe da proteção e da segurança e da vida tranquila que ele tinha na casa do pai porque ele tinha alguma ilusão ou desilusão de que aproveitaria ou que gozaria de bens e de situações propriamente de uma uma pessoa materialista pensando só no seu bem-estar e naquele momento vivendo irresponsavelmente e sem pensar nas consequências mas eram necessários esses bens materiais porque somente assim ele seria lá valorizado e poderia se sentir pertencente àquela realidade fora da casa do pai e muitas vezes nós da mesma forma nos comportamos ou pensando que as pessoas vão nos valorizar pelo que nós temos e não pelo que nós somos ou quando valorizamos as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são pela essência então de um lado ou de outro tem aí um certo equívoco porque muitas vezes você vai mergulhar em situações de cabeça achando que está fazendo e tomando a decisão mais acertada e aí quando você se dá conta você já está na beira do abismo então apesar das palavras lidas aqui no início da parábola não dizerem isso claramente são ensinamentos que eu consigo extrair e que por isso estou compartilhando aqui com vocês o filho sai então para uma aventura ele escolhe o que a porta larga porque a porta larga é a porta onde você tem promessas e maravilhas ali são fáceis a porta larga é fácil de você atravessar mas quando você atravessa muitas vezes você vai experimentar de sabores e desilusões que vão te fazer cair numa situação de reflexão e arrependimento então ele faz a utilização irresponsável da herança ele entra numa situação de grande miséria e tem que buscar trabalho para sobreviver ele enfrenta fome dificuldades e a tarefa de cuidar de porcos e aqui eu chamo atenção e grifo aqui ressalto a palavra porcos por que será Jesus estava contando essa história para quem judeus e para os judeus o porco é uma criatura imunda com a qual eles não tem nenhum tipo de relação eles não se alimentam da carne do porco eles consideram que até quem cria ou se relaciona com os porcos não é bem-vindo no meio de convivência deles qual qual é o ensinamento de jesus quando compara o filho pródigo a um cuidador de porcos que queria comer e nem tinha a comida dos porcos ele está dizendo ele está querendo nos mostrar que o fundo do poço né que esse filho chegou na situação mais degradante possível que ele poderia ele fez uma escolha e todos nós temos o livre arbítrio para fazer as escolhas né deus nos concede essa graça e nos dá a liberdade de decisão ele traçou e planejou os caminhos que levaram ele àquela situação de irresponsabilidade e a consequência daquela tamanha irresponsabilidade foi cuidar e ter que comer talvez com os porcos vivendo essas piores amarguras e chegando no fundo do poço né vai começar a despertar nesse filho um sentimento de arrependimento e aí a gente chega segue aqui na nossa caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai ele direi pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos seus empregados a seguir levantou-se e foi para seu pai estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe disse pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus peraí só um instante esse aqui repetiu então ele retorna e o pai o recebe primeiro o avistando de longe e em sequência indo até ele abraçando e beijando mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam o novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso mas quando o filho volta né apesar dessa recepção calorosa do pai e de toda essa celebração que o pai pediu aos empregados para iniciarem existem três questões a serem resolvidas primeiro o pedido de perdão ao pai que havia sido desonrado de acordo com a lei e o contexto da época o perdão da aldeia por também ter sido desrespeitoso com o pai ao pedir a herança antes do tempo previsto e agora a bronca a reconciliação com seu irmão vamos ver aqui agora a consequência disso tudo primeiro o significado da reação do pai ele recebe o filho com beijos e abraços ele promove a celebração pelo retorno diante de toda a aldeia essa atitude do pai simboliza e quer dizer para todos o seguinte o problema já está resolvido a reconciliação está pronta ficou para trás caso passado não há mais o que se preocupar estamos reconciliados e a parábola segue enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança imagina o sentimento do filho voltando do trabalho ali da lida no campo e começa a ver aquela festança então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo este este ele respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo mas ele respondeu ao seu pai o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas o novilho gordo para ele disse o pai meu filho você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar nos porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado então a ovelha perdida a dracma perdida o filho perdido o outro filho então se revolta contra a atitude do pai enche-se de ira não se conforma por sempre ter seguido as leis respeitado o pai mas no fundo queria mesmo era ter feito a mesma coisa que o irmão porque quando ele vê aquilo tudo ali né e a sua atitude de não ter saído ou não arriscar sair para talvez descobrir ou desfrutar das coisas que o irmão se arriscou fazer né na cabeça dele ele deve ter pensado eu fiquei aqui devia ter ido também se soubesse que ia voltar ia estar tudo tranquilo e o pai de braços abertos né fiquei aqui de bobo que eu sou gastava um pouco mais ainda né então há aqui uma certa omissão e covardia desse outro filho né porque preferiu ficar ali no conforto da casa na situação mais favorável né e viu que quando o outro filho que havia né desrespeitado o código da lei ali voltou e tudo continuou bem e esse é um grande ensinamento se nós começarmos a refletir e trazer para as nossas atitudes e situações do dia a dia a omissão e a covardia muitas vezes nos torna também né ou nos coloca também em situações que são desfavoráveis e são complicadas quando nós não nos posicionamos diante de uma situação quando nós preferimos fingir que está tudo bem ali enquanto tem outras coisas acontecendo que nós poderíamos interferir e talvez mudar tanto beneficiando outros como a nós mesmos então a parábola do filho pródigo na verdade vocês vão concordar comigo que é a parábola dos dois filhos perdidos os dois estavam perdidos de formas diferentes os dois tinham perfis diferentes né todos os dois dentro da casa do mesmo pai vivendo e recebendo as mesmas condições e recursos porque o outro filho lá no início né o texto nos diz que o pai repartiu entre eles a herança né então talvez o filho preferiu guardar a herança e enterrar ela ali em algum lugar né ao invés também de colocar aquela herança para prosperar ou em benefício de uma outra coisa ou de outra pessoa né a omissão e a covardia também estão relacionadas nesse caso então a parábola dos dois filhos perdidos né até aqui já nos dá uma série de pontos de reflexão uma série de ensinamentos né alguns mais claros outros nem tanto e alguns outros que nesta leitura de hoje nós ainda não percebemos e vamos perceber ainda num momento mais adiante né e o seu resumo é basicamente esse o pai doa a herança aos filhos em vida um dos filhos o mais novo imaturo inconsequente e irresponsável parte para viver a vida a herança é consumida e as dificuldades se apresentam ele entra numa situação extrema de necessidade e aí caindo em si vem o ponto da reflexão aquela frase aquele início caindo em si né eu estava dando uma pesquisada assim e alguns até até alguns psicólogos consideram que a maior queda do ser humano é a queda em si mesmo porque quando você entra num estado de reflexão entende a situação que você está vivendo por causa das suas próprias atitudes ou às vezes por atitudes que você escreve escolheu né fazer parte delas envolvendo outras pessoas a nossa primeira reação né é muito difícil aceitar essa necessidade de ajuda é muito difícil você achar que realmente precisa buscar alguém para sair daquela situação né e por isso a primeira reação muitas vezes é arrumarmos o que desculpas né porque que se chama desculpa é porque eu quero arrumar alguma coisa que tire a culpa de mim eu não entendo e não aceito que a culpa é minha e aí eu fico estagnado naquela situação mas quando você cai em si decide que precisa mudar e volta para o pai para pedir uma nova chance para se desculpar para pedir o perdão e se reconciliar com ele tudo fica mais fácil então ele se arrepende retorna ao pai e a casa do pai enfrenta a revolta do irmão mais velho e tem ali todos dois a sua lição de vida dito isso até agora a gente está falando só do texto só da escritura né e aí como estamos aqui numa casa espírita é muito importante nós trazermos um entendimento a nossa doutrina a luz da nossa doutrina e tirar a lição para a vida cristã quem é quem nessa história vamos lá nós nós somos a aldeia nós somos aqueles que estão ali convivendo juntos e que muitas vezes vamos fazer juízo e julgar o outro pela atitude que ele tomou nós somos a casa do pai o reino de Deus eu o indivíduo cada um de nós somos filhos perdidos porque afinal quem nunca se perdeu e quem nunca vai se perder quem nunca se perdeu que atire a primeira pedra né então nós estamos aqui na melhor versão de nós mesmos porém ainda cheio de falhas ainda cheio de mazelas a serem reparadas corrigidas nós já nos perdemos em diversos momentos da caminhada nós estamos buscando consciência e discernimento para nos perdermos menos e sairmos dessa experiência na carne mais preparados para a próxima de preferência para a próxima ainda na terra que vai ser agora o momento da regeneração então não há como dizer que que não nos perdemos e que ainda não podemos nos perder durante a caminhada somos nós os filhos perdidos cada um do seu jeito cada um com as suas os seus entendimentos e as suas particularidades e o pai é o pai o pai é o pai que está dentro da casa do mesmo jeito que no momento em que o filho sai e depois retorna nós já falamos aqui em várias outras ocasiões no livro dos espíritos né paulo nos traz um trecho lindo onde ele fala assim é orbitar e gravitar em torno do pai esse é o nosso destino e quando saímos da órbita do pai as coisas começam a se desgovernar mas o pai continua ali do mesmo jeito esperando que nós possamos retomar a órbita e continuar né buscando esse equilíbrio essa tranquilidade então porque temos o livre-arbítrio e as nossas escolhas podemos escolher sair da casa do pai e pra ele isso não é um problema porque ele sabe que quando se chega ao fundo do poço e caímos em si em nós mesmos vamos refletir nos arrepender e voltar para a casa do pai e como o pai vai estar nos esperando com festa matando o novilho gordo colocando a melhor roupa e o anel no nosso dedo então nós somos esses filhos perdidos que estamos perdidos há muito tempo mas que estamos buscando retomar o caminho da casa do pai muitas vezes nós mesmos me desculpem por iniciativa própria buscamos nos distanciar de Deus então a escolha é nossa às vezes de forma consciente às vezes por ignorância ah não eu quero a minha parte da herança para viver a vida fora da casa do pai eu acho que lá vai ser ótimo ou eu ouvir dizer que lá apesar de ser ótimo vai me possibilitar apenas valorizar os bens materiais e eu vou ter que abandonar os meus bens espirituais mas ainda assim nós escolhemos e vamos mas quando ocorre a queda quando vem a necessidade a dificuldade caímos em nós mesmos e retomamos esse é o sentido natural e inviolável das coisas eu posso sair lá de Boynton Beach em direção a Miami descendo direto pela Federal ou eu posso descer entrando em cada uma das cidades e pegando atalhos e fazendo caminhos mais longos né mas eu vou chegar no mesmo destino só vou levar mais tempo escolhemos sair da casa do pai onde há ordem equilíbrio e proteção e muitas vezes tá pais e mães a gente precisa deixar o filho ir e dar uma quebrar a cara um pouco para ele entender porque só falar não adianta é igual o filho que tá na beira do fogão e você fala não toca a panela tá quente não toca você fala quatro cinco vezes na sexta eu deixo na hora que encostar o dedo e ver que tá quente nunca mais ele encosta e nós fazemos né essa escolha de sair da casa do pai da proteção e do equilíbrio simplesmente para viver ilusões e aventuras materiais para buscar pessoas e experiências que não acrescentam em nada as nossas vidas muitas vezes nós mergulhamos em relacionamentos amizades de cabeça sem ter certeza do que estamos né buscando pra nós e às vezes vem até algum algumas intuições ou pessoas amigos que falam toma cuidado esse caminho aí a porta é larga demais né tá muito fácil tá muito simples muitas vezes né nós buscamos valorizar o ter e não o ser ah não aquele cara ali pode me oferecer muitas vantagens muitos benefícios principalmente financeiros oportunidades e tal ele não vale nada mas é ali que eu vou eu vou me envolver com aquela confusão toda vou buscar toda aquela confusão pra minha vida pra minha família pra quem tá em volta mas alguma coisa de boa eu vou tirar de bom eu vou tirar dali não faz sentido e finalmente nós escolhemos sair porque precisamos experimentar o fundo do poço nós precisamos ir lá cuidar dos porcos e ter que dividir a comida com eles pra cair em si e buscar o caminho de volta isso aqui tá pra todo mundo todos nós né se não nessa existência numa outra ou numa próxima nós vamos fazer escolhas erradas que vão nos colocar em dificuldades porque ainda não somos perfeitos somos muito melhores e estamos melhorando mas ainda temos muito a aprender e para os que já tem consciência do caminho mais reto sair dele é escolha e arcar com as consequências é necessidade ninguém é obrigado a plantar mas se plantar vai colher então agora chegando aqui né a conclusão o pai que espera de braços abertos o filho e o recebe com festa né é justamente a misericórdia divina para com todos nós na casa do pai quem segue as regras e vive na obediência às leis está protegido em equilíbrio e em paz nós temos as leis naturais as leis de Deus são dez quem assistiu as aulas aí ou em uma outra palestra algum palestrante já comentou de algumas delas as leis são feitas elas são imutáveis Deus está lá dentro de casa com as suas leis e nada muda elas já nos foram apresentadas nós já temos capacidade de entendê-las o que nós temos que saber é que ir naquela direção vai trazer consequências muito mais agradáveis do que sair dela e que nós também em alguns momentos podemos e vamos sair delas por escolhas erradas somos imperfeitos em muitas vezes mas caindo em si vale refletir e lembrar que o caminho é voltar na direção das leis o espiritismo não impõe e não cobra nada de ninguém e é por isso que a gente não tem mais gente frequentando porque é difícil ser espírita ser espírita é buscar um encontro com a realidade com a verdade é cair em si é olhar no espelho e falar assim olha eu tenho esses problemas essas dificuldades esses defeitos eu tenho que caminhar numa outra direção eu quero caminhar nessa outra direção ou não quero é uma escolha de cada um não tem problema mas a desculpa mais fácil é ah não aquela casa ali não gostei não vou voltar mas não né e vai embora não tem problema também né é o filho saindo da casa do pai mas que vai voltar um dia na próxima existência talvez nós temos tempo qual é o nosso tempo disponível o infinito né então a misericórdia divina é infalível infinita e está sempre de braços abertos para nós todos cometemos erros menores ou maiores erros mais ou menos duradouros persistimos às vezes em situações equivocadas por mais tempo mas em um determinado momento cairemos em si erros necessários às vezes ao nosso crescimento porque a lição de vida é tirada só naquela situação só passando por aquela experiência agora nenhuma ovelha fica perdida para sempre e nunca é tarde para voltar para casa muitas vezes aquele que se encontra perdido não tem consciência ou capacidade de discernimento para compreender suas atitudes e decisões era o filho imaturo que achava que era só botar o dinheiro no bolso e sair para viver a vida chegou lá foi bem recebido bem quisto por todos porque estava com uma condição favorável quando a gente está às vezes por cima ali quantas pessoas não se aproximam interessadas nos proveitos que elas podem tirar daquela situação mas aí quando você cai no fundo do poço todo mundo vira as costas ninguém quer conviver quando você está lá tratando dos porcos então judeu que tem uma concepção muito definida sobre o porco ele não vai querer nem relação com você não estou falando que está errado não viu gente é só a concepção que eles têm e exatamente 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 é não aí você ensina né quando eu falei aqui do eu dei o exemplo não necessariamente sem olha está quente queima machuca vai para o hospital você dá para ele outros outras ferramentas de comparação vai fazer se for pequenininha vai fazer dodói vai machucar e tal né mas ainda assim vai ter aquele que a hora que você virar e não tiver lá mais para dar o conselho vai lá e vai enfiar a mão na panela né se não tiver água fervendo até dá para deixar para não né então muitas vezes eles não têm essa capacidade de compreender naquele momento não está no momento ainda de entender e não é só essa decisão do filho muitas vezes é amigo por favor eu vou fazer uma palestra hoje numa casa espírita lá é muito legal tem muita gente legal lá dentro vamos lá assistir ah não não é para mim não está na minha hora e tal e está tudo bem ok então um dia que você quiser por favor você está convidado né então Deus vai vai estar nos aguardando de braços abertos e vai nos perdoar sempre então gente é eu tenho certeza que tem mais lições aqui nessa parábola tá mas é o que me foi possível trazer até aqui né é foram essas reflexões e é muito importante primeiro nós lembrarmos que chegar ao fundo do poço não é o fim porque tem volta né muita gente às vezes chega numa determinada situação entra num desespero entra num loop de desespero ali e começa a desistir né e essa não é uma opção quando você tem a casa do pai pronta e organizada sempre para que nós possamos retornar tá bom então eu encerro agradeço o o nome Amin 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 Tchau.